Muito obrigado Margarida, as palavras são muito generosas, o gosto é recíproco relativamente à turma da opção em facto de estares aqui e também à belíssima excelência como jurista e pessoa que é. Agradeço também obviamente a organização, ao Instituto Brasileiro de Direito à Família, ao Dr. Flávio Mozar, à Dra. Rute, à Dra. Mariana, enfim, todas estas pontes que fui criando para o Brasil, durante muitos anos enquanto docente desta casa recebemos muitos observadores brasileiros, temos muitas ligações com o Brasil e fomos acompanhando o vosso direito das famílias e aprendendo tanto com eles, porque no fundo deram-nos bastantes incentivos para que nós também evoluamos naquilo que de facto temos que evoluir nesta área. Estamos a falar de facto do direito da família e das crianças, não me vão nunca ouvir falar na palavra menores. É uma palavra completamente estirpada do meu vocabulário jurídico, é uma ficção jurídica menores e tenho e opto, obviamente, e a lei vai tentando também optar cada vez mais pelo termo criança. Se formos à definição de família, tem-la como um conjunto de pessoas que partilham objetivos e valores comuns, é amar e ser amado, é educar e criar alicerces, é compreender e ser compreendido, é estar presente nos bons e nos maus momentos, é paz, harmonia, amor, sinceridade, respeito e entre e ajuda. No fundo, o alicerce mais importante para sermos alguém. Mas, meus senhores e meus senhores, trago-vos hoje, enquanto, não a diretora do Junto do SES, mas enquanto juiz de família das crianças durante tantos anos, vários exemplos do lado errado da noite em que vivem estas crianças. E isto podia ter sido vivido por um dos meninos que deram o rosto a um processo meu em Coimbra ou em Lisboa. Eram três na família, moravam no resto do chão de um prédio não muito alto, quatro andares com direito e esquerdo, oito famílias ao todo. Por regra, pai e filho entretinham-se em casa, jogavam na consola, de calções e ténis, que às vezes trocavam sem querer porque o rapaz estava a ficar quase à altura do pai. Disparavam, matavam, morriam, renasciam à agregalhada. Ora morria mais o pai, ora morria mais o filho. Ao fim da noite, quando caíam redondos a dormir, por cima dos pacotes das batatas fritas, sonhavam com mais tiros e carros abatidos, numa estrada cheia de obstáculos maravilhosos, sem princípio e, sobretudo, sem fim. De vez em quando, o pai interrompia para visitar o terceiro membro da família. Sentia nas mãos a sua forma curvilinha, apertava-a ao peito, chegava à boca, bebia o seu interior em tragos ávidos. Depois, voltava a guardá-la no frigorífico. O filho detestava o hábito do pai quando ele regressava para o seu lado. Pronto a disparar, fingia cansaço, sacava o rumaço de cigarros do bolso de calções e enfiava um na boca do pai. Acendia o olho. Fumava também eles em pressa, a ver se a nuvem desaparecia. Até retomar o jogo e a seguir o dia e a seguir outro dia igual. Duas ou três vezes por semana iam lá as compras ao iver-mercado. O carro descrevia zig-zags, porque os obstáculos da estrada eram maravilhosos, como um sonho acabado de sair do frigorífico. Nessas alturas, os cigarros não funcionavam. O álbum do pai continuava incómodo. A nuvem não desaparecia. A polícia estava à coca. O filho perdia a conta às vezes em que o carro ficava imobilizado na estrada, o pai imobilizado atrás das grades. Nesse dia, resolveu trocar de lugar com o pai. Os obstáculos choviam de todos os lados, como balas perdidas. Os zig-zags discutiam com o terceiro membro da família. A polícia apaziguou a discussão. O carro imobilizado, o pai atónito, esbracejando à procura das grades sem encontrar nada. Agora, as grades presenciam ao filho. Grades que começou a apreender e que o apertavam com a força de um abraço. Eu não vos quero hoje falar deste abraço, nem em Portugal, nem no Brasil. Quer mais o abraço dos poetas, aquele que vem da força do amor e, sobretudo, aquele que vem das três grandes qualidades de qualquer progenitores. Ternura, cuidado e firmeza, ternura e bom trato a dar a um filho. Estamos a falar de novos rumos do direito à família e das crianças. Quero-vos mostrar algo que me choca e que me chocou. Não sei se sim, não sei se não. Já passámos o tempo da roda dos expostos em Portugal, em que as crianças eram abandonadas na frente das igrejas ou abandonadas na rua. Isto é uma fotografia real da Roma do século XXI. Há cabins que, na Roma atual, recebem partos anónimos. Que recebem crianças que são abandonadas por seus pais ou por suas mães e que entendem que, imediatamente, a criança é lá colocada, em segurança, é acionado imediatamente o alarme e a segurança social e a polícia vai imediatamente buscar a criança e levá-la para um centro de desenvolvimento. Estamos, de facto, hoje em dia, dizem que há atendedores de chamada e chamadas em espera. Há vírus de computadores, há clonagens, há engenharia genética, há biosferas, há scanners, há teres troicas, comportamentos politicamente corretos e há também praças de Anamena. Nestes tempos de ilhas naufragadas, de solidões no meio do caos, as nossas crianças, as portuguesas, encontram novos rostos no espelho da casa de banho, um bafo quente de irmãos e de irmãs vivendo em casarios diferentes dos delas, com meio apelido igual ao delas, com um sinal particular na pau pela direita igual ao delas. De facto, o mundo complicou-se e sofisticou-se à velocidade da luz. As crianças deixaram de acreditar nas fadas de sininho, na terra do nunca, e comungam doses maciças de morangos açucarados, de flores mais ou menos belas e da pressa meteórica dos seus pais, entregues a edifícios de aço e nervo, de tejouro e argamassa, capazes de desocupar todo o tempo dos seus dias e das suas noites. Mas o meu conselho, neste início de conversa, minhas senhoras e meus senhores, é que sorriam, por favor, porque dizem que chegámos à era pós-moderna. E falar de pós-modernidade é falar em família, esse reduto sacro-santo de afetos, primeiro impostos, depois sentidos, e da realização, desenvolvimento e consolidação da personalidade de qualquer ser humano. E aqui chegados, há que dizer que se assiste ultimamente à destruturação do modelo tradicional de família, outrora assente, num modelo social ordenado em que cada um sabia o seu lugar, ou como, de forma exemplar, dizia que a René de Pacheco, enfim, antes do 25 de Abril, havia um lugar para cada um e cada um tinha o seu lugar. Tudo isso correspondia a uma família que eu diria linhagem mais sentida do que racionalmente avaliada. Modernamente evoluímos, de facto, com uma família cada vez mais conjugal, mais nuclear, fundada num casamento livremente consentido e secularizado, orientado para fins de completa realização individual, decrescendo em independência, na igualdade e na confusão dos papéis dos seus atores principais. E por isso é que hoje se fala tanto na perenidade ou na instabilidade da instituição familiar. é objeto, e tem sido objeto, de muitos debates, de muitas controvérsias, de muitas inquietações. E, por tudo isso, contribuíram diversos fatores, que enumeram a quebra da fecundidade, hoje em dia estamos no 1.1, o envelhecimento da nossa população, a subida dos índices do divórcio, a crescente vulgarização das uniões de facto, a maior transparência social dos casais homossexuais e das ditas famílias recompostas ou reconstruídas, a participação das mulheres casadas e de mães no mercado de trabalho, a maior responsabilização e importância dada à figura do pai-homem na pós-rutura de uma união conjugal ou não, a crescente influência dos avós, na educação das nossas crianças, em relatos que estão os pais muitas vezes na luta titânica do cotidiano, sem tempo, para assistir aos tempos de vida daqueles. E também o incremento, em Portugal, cada vez maior do fenómeno da tóxica dependência, como fator de aguiamento parental, como fonte inalutável de negligências e de diminuição da qualidade de vida das crianças, que, desta forma, se veem desligados dos laços da sua progenitura, abraços, coagral e cabusca de outros heróis e, sobretudo, de outras heroínas, entregues a familiares próximos ou afastados ou mesmo a instituições de assistência social onde, quer que iramos, quer não, as crianças continuam em perigo. A regra do jogo hoje é, de facto, ser feliz. E agora, aqui e agora, sem concessões baseadas ao coletivo e ao bem comum, é o próprio Edgar Morin que disserta mesmo no sentido de considerar que, nesta época pós-moderna, perdura aquilo que ele chama uma espécie de narcisismo de windsurf, próprio de uma época de deslizagem, em que a república já não tem qualquer elo sólido, qualquer ponto de ancoragem emocional estável. E este é, de facto, o momento histórico. São muitos os desafios dados e postos à família? Não existe, na minha opinião, uma crise de família, mas antes várias formas de a viver. E aí, estou com o Edmundo Balsemão, que nos diz que o problema mais decisivo é respeito à família, tanto no que respeita às políticas públicas, como no que se refere à capacidade à uma variativa do homem comum, consistirá sempre em saber como conjugar a individualidade, a autenticidade e o reconhecimento com a criação de instituições que possamos todos considerar valiosas. Afinal, este não é o outro senão o eterno problema filosófico clássico da relação entre a liberdade e o bem. De facto, minhas senhoras e meus senhores, mudam os tempos, mudam as vontades, mudam as próprias tramas cinematográficas. A família do Leopard, de Lampedusa, não é necessariamente a família da outra, a Epbert, no Breakfast at Tiffany's. Não é, definitivamente, a família dos anos 50 e 60, da Rare Revolutionary Road. E não é, sobretudo, a família pós-moderna, do Pulp Fiction. Eu vou dar-vos hoje a ideia de que o nosso sistema legislativo também tende a acompanhar este fluxo de mudanças. E o nosso sistema legislativo também tende a acompanhar isso mesmo. E trago-vos aqui três exemplos dessa mudança de mentalidades. No fundo, na linha, entendendo que, após uma ruptura, ainda pode haver lugar à família, que o objetivo de qualquer casal em disputa emocional, na linha do opinado por Isolina Ritchie, num belíssimo livro de opções que escreveu, é obter um divórcio ou uma separação de sentes, abandonando-se de vez palavras mal cheirosas, como o meu casamento falhou, ou visito o meu filho, substituindo-as por outras mais perfumadas, como o meu casamento acabou, ou estou com o meu filho. E os três exemplos que vos trago, divórcio, regulação do exercício das responsabilidades parentais, passarei, porque a doutora Mariana já me facilitou o trabalho, hoje de manhã, e os acolhimentos na lei de proteção. A nível do divórcio, hoje é consensual, praticamente, sem prazo, a pessoa casa hoje e divorcia-se amanhã, e, maioritariamente, pode ser feito na conservatória do registro civil. Hoje, já não há divórcio litigioso, mas divórcio sem consentimento do outro conjo, onde, podendo haver culpas, elas não são discutidas, nem sequer é possível apurar essas culpas em sede de divórcio. Porque, de facto, desceram os casamentos, embora, percentualmente, aumentaram os recasamentos. Aqui temos a ideia de que as pessoas se recasam ou que se divorciam à procura da felicidade, e, por isso, casam de novo, deixem os casamentos católicos, aumentam os divórcios e diminuem os divórcios litigiosos. Tudo isto porque houve uma recomposição social e mudança no século XX, particularmente nos últimos 50 anos, crescimento das classes médias, uma enorme urbanização, a desindustrialização e a precarização de muitos empregos e, sobretudo, a entrada da mulher na força de trabalho. Nas mudanças científico-tecnológicas temos a revolução contraceptiva, a desvinculação entre sexualidade e procriação, as novas formas de procriação do PNA e, sobretudo, a relevância da procriação sem sexualidade. Como é que se refletem estas mudanças nas lógicas familiares? Através destes sentimentos e através desta secularização. Valoriza-se a dimensão afetiva, as pessoas hoje casam-se felizmente por amor, e existe amor entre quais é suposto haver amor entre pais e filhos. Seculariza-se, perde acentuada da perspectiva do casamento como sacramento e, por isso, desceram também acentuadamente as práticas religiosas formais. Há uma tendência para a desinstitucionalização das relações conjugais e familiares, a igualdade absolutamente paritária e em lei entre homens e mulheres, a criança que hoje é vista como sujeito de direitos, já não se diz à criança cresce e aparece, mas diz-se apenas aparece e cresce connosco, a distinção entre capacidade biológica para procriar e competências parentais e, sobretudo, a função da diversidade das famílias também quanto à homoconjugalidade e à homoparentalidade que aqui, há pouco, também foram esclarecidas. Porque a filosofia do novo regime do divórcio é este. É liberdade de escolha, igualdade de direitos e de veres entre cons, a afetividade que está no centro da relação, o casamento é uma plena comunhão de vida, por isso existe cooperação e auxílio mútuo na educação dos filhos, peça tão importante que eu aqui até resolvi repetir no slide, foi engano, mas estou a dar a volta para dar o ar muito graça, e logo a aceitação do divórcio. Casas-se, divorciam-se porque se procura a felicidade no outro canto. Segundo exemplo, responsabilidades para a pais. Não temos dúvidas que as crianças querem ambos os pais na sua vida. E o interesse de cada criança que os pais deixam de conviver como companheiros de vida é tríplice. Primeiro, manter ambos os pais ao lembro da sua vida. Depois, manter o património familiar de ambas as famílias, isto é, manter o contato estreito com a sua família alargada por quem a criança no fundo tem afeto. Terceiro, manter uma vida o mais parecida possível com aquela que ela tinha anteriormente, isto é, com mínimo de mudança. E por isso, é que, quando se regula o exercício das responsabilidades parentais, hoje, conjunto, enquanto regra, quanto às questões de particular importância, na fixação da residência, na concretização dos contactos ou da organização dos tempos da criança com mais voz de falar do que de visitas e de fixação de alimentos, se tem sempre a linha de conta superior interesse da criança. e, por isso, é cada vez mais importante falar-se em novas composições. Nenhum juiz pode dizer que é contra a adoção, nenhum juiz pode dizer que é contra a residência alternada e abstrato. É o, se o João e a Maria não se desfizerem dos conteúdos mínimos desse regime específico. E, por isso, hoje em dia, em Portugal, a residência alternada é um regime ajustado em situações cada vez menos excepcionais. E a doutora Mariana de Manhã, com base até numa rigorosa análise de juiz prudencial, foi levantar aquelas situações em que é, são bem-vindas as residências alternadas. Convém dizer, no entanto, que a questão da residência alternada em Portugal é uma questão geográfica. Desde Valença até Coimbra, há muito poucas residências alternadas. Há alguma conservadorismo do Norte? A partir de Coimbra para baixo, muito mais residências alternadas, sobretudo aqui na zona de Lisboa, Sintra ou Eiras, o que é um fenómeno bastante curioso de analisar. Terceiro exemplo, os acolhimentos. Na lei de proteção, temos como última rácio que uma criança está em perigo, é retirada da sua família biológica e pode ser colocada numa instituição. Mas agora, a nova lei, em vigor desde outubro de 2015, diz-nos claramente que é de privilegiar a aplicação de medida de acolhimento familiar a entrega de criança a um casal ou uma pessoa que seja um acolhedor familiar, não institucional, sobre a do acolhimento residencial, outro nome para o institucional, em especial, relativamente a crianças, reparem, até aos 6 anos de idade. Que bom, seria que todas as crianças até aos 6 anos de idade não tivessem que conhecer instituições. Vamos ver se temos bolsas de famílias que são capazes de recolher estas crianças e de tomar conta delas. Porque, como eu há pouco disse, numa instituição, uma criança continua de facto em perigo. O novo caminho dos tribunais de família é um pouco este. Estamos no caminho da especialização. Temos quase a especialização no país inteiro. Queremos tribunais especializados que sejam de facto valorizados não como filhos de Deus menores pelos respectivos conselhos superiores, em que haja uma específica e adequada postura de todos os intervenientes processuais, que tratem todos os assuntos referentes às famílias e às crianças, onde haja a perdação de vídeo de todas as diligências, onde haja a existência de salas para a incrição de crianças com espelhos unidirecionais, onde haja salas de espera com o suficiente atrativo para as crianças, onde os brinquedos e os jogos existem, uma existência para entes meias de serviços de psicologia e de mediação familiar com adjuvantes do labor dos magistrados intervenientes e a existência de pontos de encontro familiares, mediadores de contactos entre pais e filhos. No fundo, tribunais consigam ouvir crianças de uma forma diferente, pessoalizada e humanizada. E o que é que o futuro nos diz? Estou quase a acabar. Hoje em dia, qualquer que seja o sistema jurídico, a validade e a eficácia do casamento dependem, normalmente, da intervenção legitimadora de instituições que tomam a seu cargo a formalização do mesmo. Pergunto, e de futuro, não será posta em causa esta necessidade de legitimação externa? A igualdade dos conjos ou pedra de toque de qualquer sistema civilizado pode levar ao aumento explosivo do número de mulheres divorciadas vivendo em famílias monoparentais com os filhos pequenos naturalmente mais pobres, a chamada feminização da pobreza, em países onde cada vez mais existem sistemas incapazes de cobrar de forma coerciva os argumentos devidos e não pagos. A tendência será de restringir a imposição de deveres conjugais ao mero dever decidir em conjunto os atos da vida conjugal comum, levando o pluralismo e a privatização da família conjugal até um extremo que eu direi quase inconcebível. As leis evitarão pormenorizar os deveres conjugais, refugiando-se na adoção de cláusulas gerais que os conjos que querem ser os seus próprios legisladores aonde concretizar segundo o seu projeto individualizado. Veja-se, por exemplo, o exemplo paradigmático do caso alemão em que os próprios tribunais já discutiram se era compatível com a comunhão de vida a existência de uma segunda mulher em casa e a circunstância de duas pessoas casadas poderem viver em casas distintas. A tendência para a modificação das relações patrimoniais entre conjos, permitindo cada vez mais a confusão permanente dos patrimónios resultante de depósitos mistos, de aplicações e reaplicações de transferência de propriedade entre os conjos. A facilitação dos divórcios, já falei, e a sua desformalização. Veja o caso português, que enviou quase exclusivamente para canais administrativos quase tudo que concerne ao divórcio consensual. A supressão da heterossexualidade como requisito de casamento, já é uma realidade em Portugal. A concessão de efeitos jurídicos plenos à união de facto homossexual, abandonada à finalidade da procriação como um objeto essencial do casamento. O incremento exponencial da monoparentalidade e das suas possíveis variações acende que a biparentalidade tradicional não é, minhas senhoras e meus senhores, sinónimo da exclusiva fonte de felicidade para os filhos. E o caminho pode ser este. A aceitação mais viável das adoções singulares mesmo quando as plurais forem viáveis. A permissão de mulheres sós recorrerem à disseminação com esperma de ador. E, obviamente, a viabilização de adoções singulares por pessoas homossexuais e a viabilização de adoções por casais homossexuais que, como sabem, em Portugal apenas estamos à espera de lei. A possibilidade de se estabelecerem laços legais entre a criança e certos amigos mais próximos e um padrasto e uma madrasta não as da Disney podem, de facto, ser pessoas de referência emocional como a criança e ela merece continuar a ter contacto com elas. Podemos evoluir para a tendência para sabadunar o chamado banjurismo iluminista que impunha a regulação de todos os aspectos da vida familiar, havendo agora a possibilidade de se adotar um direito de família fragmentário que apenas regula aspetos essenciais ou aqueles que forem considerados de interesse público e que sobrarão de uma privatização crescente da vida familiar. Vamos evoluir, já evoluímos em Portugal, para a criação de uma figura jurídica intermédia que esteja entre a adoção plena e o regresso da criança aos pais biológicos. A criança continua a manter o contato dos pais biológicos, sendo limitado os direitos dos pais adotivos. É uma figura aparentada com a chamada adoção restrita que foi tão caída em desuso em Portugal e que hoje está até absolutamente desaparecida. É aquilo que em Portugal se chama apadrinhamento civil. Não tem que existir até aos 18 anos de idade, mas vai padrinho e afilhado até à vida e à morte de cada um deles. Finalmente, no que concerna a parentalidade, abandona-se de vez o termo poder paternal para falar em responsabilidade dos parentais e acaba-se com a tendência quase generalizada de atribuições prioritárias do exercício das responsabilidades às mães. E aqui, deixem-me falar da importância do pai ao mãe. Peça essencial no crescimento harmonioso dos filhos, nem mais nem menos que a mãe. É indagável que depois de obedecer à lei da natureza, um homem é chamado a ser sensato, gentil, paciente, amoroso, juiz, árbitro, pediatra, educador infantil, perito financeiro, concertador de brinquedos, fonte de toda a sabedoria, eu diria quase um artista. Enfim, a ser pai. Aos 20 anos veste o fato da paternidade, enche o maço aos ombros, cresce em altura, fica com a voz mais grave para se adequar ao papel. Nunca vi a maquilhagem ou a cabeceira ou a cabeleira postiça quando lhe segurava a mão. O que um pai diz a um filho não é ouvido pelo mundo, diz-se, mas estará ouvido pela posteridade. Diz um provérbio maia que um bebé assenta ao futuro do mundo. A mãe deve segurá-lo apertadinho para que ele saiba que este é o seu mundo, mas o pai deve levá-lo à mais alta montanha para que ele possa ver como é o seu mundo, muito ao estilo de um radião. E um dos maiores desafios feitos à família hoje em dia é o repensar dos papéis dos dois progenitores e o relançar da figura do pai acende que ternura e afeto são assuntos que não me são estranhos. Finalmente, a ideia mais importante de todas, o século XXI será o século da criança, tira e lida como a peça mais importante porque mais indefesa e vulnerável deste xadrez que se optou por jogar entre peças brancas, pretas, cinzentas, rosas e azuis, seja qual for a cor da pele da nossa família e do nosso afeto. E tal Calvino refina as seis categorias essenciais que irão marcar as nossas comunidades neste milénio de lineia. A leveza, a rapidez, a exatidão, a visibilidade, a multiplicidade e a consistência. E o direito do direito, o sistema jurídico, vai tender a acompanhar estas mentalidades. Vai tentar diagnosticar as verdadeiras tensões e pulsões de mudança. Vai tentar distinguir daquilo que são tendências de moda, sem capacidade para provocar alterações legislativas. E aí, nas verdadeiras novidades, vai saber identificar o alfabeto de uma ordem, de um fundo de mundo constatado, vivido, sentido e afinal, carente de letra de lei. Porque acredito nos afetos, acredito que os senhores mastratos, portugueses e brasileiros, deverão ir para o tribunal desta maneira. Devem tratar todos os que se apresentarem no seu tribunal de igual forma. Os bagos de arroz numa malga são todos iguais. Os do topo são os primeiros a ser comidos, mas os do fim também o são. Devem ser rápidos nas suas decisões. Se deixarem o chá no bolo demasiado tempo, ele amarga. Têm que esquecer os seus ódios e os amores. Quando saírem para o tribunal, devem deixá-los no gerrão da entrada. Quando regressarem, eles ainda lá gostarão. Têm que estudar todos os dias. O saber cabe numa caixa, mas se nela nada guardares, nada acharás. Têm que manter o seu equilíbrio. Se puserem demasiadas flores na jarra, ela perde a harmonia e poderá tombar-se. As aparências são absolutamente enganadoras. No prato mais bonito, na família dita mais funcional, naquela família mais dita normal, pode-se servir a pior das refeições. E naquele que todos nós consideramos disfuncional, problemático, o caco falhado, muitas vezes existe afeto, existe amor, existe aquilo que é necessário a uma criança. Porque o nosso sistema jurídico tem gente dentro, tem Mafaldas, tem Joões, tem Margaridas e tem Paulos. Tem gente que tem de compreender a minha convicção. Pode não aceitar e por isso é que há recursos. Mas tem de compreender aquilo que eu decido relativamente a elas. No seu regresso à cidade, Buda encontrou-se com um transiúnte que impressionado pela luz e energia que aquele irradiava o questionou. Você é um deus? Não, respondeu Buda. Você é um santo? Não, respondeu Buda novamente. Então você é um príncipe? Não, respondeu Buda sem parar de andar. Só estou acordado. No fundo, a mensagem é esta. Temos todos de estar permanentemente acordadas porque essa é a sua luz. Aquela que ilumina os casarios, vigia as crianças portuguesas e brasileiras ou aqui residentes no seu sono. O sistema protetivo português tem a sua porção de poder na mão, mesmo trabalhando com consensos e com consentimentos bem expressos. Mas não tenhamos ilusões, minhas senhoras e meus senhores. O poder só é necessário para fazer o mal. Não esqueçam o principal. Para fazer o resto, muitas vezes, basta o amor. e como eu aprendi com uma de vós, as pessoas não se importam com o quanto tu sabes até saberem o quanto tu te importas. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos